A Nissan Marigui Semi-Novos preparou um pacote de ofertas imbatível para que você, neste final de ano, troque de carro a maior variedade em estoque no pátio, selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e semi-novos do sul do Brasil. É o Grupo Marigui, aqui você amanhã, segunda-feira, vai trocar de carro. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Nissan Marigui Semi-Novos, este Jetta, o Toro 1.4, ele é um turbo TSI, o ano dele é 2016, este é câmbio automático, por R$ 68.900, apenas R$ 68.900. Agora, olha só este Toyota Corolla, este é um XEI 2.0, bancos em couro, câmbio automático, o ano é 2017, por R$ 81.900, R$ 81.900. Agora, olha só este Nissan Kicks, câmbio automático, bancos em couro, é a versão SL, R$ 2.017, por R$ 89.000, apenas R$ 89.000. Mais uma super oferta, é a Nissan Marigui Semi-Novos, que quer ver você fechar 2017, com o novo carro na sua garagem. Olha só esta Nissan Frontier, LE, câmbio automático, é uma 4x4, o ano é 2017. Esta era a test drive, por R$ 145.900, apenas R$ 145.900. Manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas, da Nissan Marigui Semi-Novos. Mais uma super oferta, Figuete Palio, Atrativ 1.4, este é um 2014, por apenas R$ 28.900, só R$ 28.900. Mais uma super oferta, Chevrolet Cobalt, este é um LT 1.4, este é um 2017, por R$ 47.900, apenas R$ 47.900. Agora para fechar as ofertas, da Nissan Marigui Semi-Novos, nós preparamos para você, esta Chevrolet Spin, é 1.8 LT 2013, por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900, então para trocar de carro, e fazer um grande negócio, você precisa vir para cá. Vem para a Nissan Marigui Semi-Novos, que tem as melhores ofertas, esperando por você. Vem para a Nissan Marigui Semi-Novos, que tem as melhores ofertas, esperando por você. Legenda por Sônia Ruberti